E a Eudora acaba de lançar sua nova coleção da linha Eudora Glam by Camilla Queiroz. E hoje eu tô aqui com os produtinhos pra gente testar juntas. E a coleção conta com máscara de cílios. E no lançamento temos também paleta de sombra Essential. E também temos o Lip Kit, que conta com lapiseira labial e gloss. E eu já vou mostrar tudo pra vocês, cada detalhe de cada produto. Então se você gosta desse conteúdo, sempre trazendo novidades aqui pra vocês, já deixa aquele like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. E bora lá comigo testar esses novos produtinhos da linha Eudora Glam by Camilla Queiroz. Vem comigo! Oi, minhas lindas! Antes da gente começar com nossas novidades, vamos fazer aqui uma make rapidinha. Então eu vou começar hidratando a minha pele com esse hidratante da Nina Secret, que é da Eudora. Ele é um hidratante que eu gosto bastante na pre-make. Ela é vinho, não pesa nada. A minha pele é oleosa. E deixa esse produto um minutinho a pele absorver pra gente começar a nossa maquiagem. De base eu vou usar essa aqui da Eudora Soul. A minha cor é 25. Vou passar aqui mesmo, gente, no rosto. Ela é amareladinha. Tinha esquecido do tanto que essa base é amarela. Vou dando batidinhas com a esponja. Ela é uma base de cobertura, digamos que, de leve à média. De corretivo eu vou aplicar esse aqui, que é da Eudora, da Nina Secret. A minha cor é 10. Na verdade, é um tonzinho mais claro, pra ver se a gente consegue dar um jeitinho nessa base, que eu tô achando bem amarelada. Então eu vou passar esse corretivo no centro do rosto, aqui nas olheiras. E aí eu vou passar um traço. Eu sempre faço, né, gente, essas marcaçõezinhas de iluminação. E volto com a esponjinha dando batidinhas e vou esfumando tudo isso, desço, ó, bastante, pra gente dar uma neutralizada nesse amarelo que tá na base. Vou usar essa paleta que vem o contorno blush e iluminador da Eudora Solari. E o blush não vou usar esse aqui, não, gente. Vou usar esse aqui da Eudora. Vou pegando aqui o contorno com o pincel A29 da Macrylan e dando batidinhas. Agora, pra selar a pele, eu vou usar esse pó da Mari Maria. A cor é Delicate. Com o pincel da Nina Ciclty, ele é bem achatadinho, então ele caixa direitinho, ó. Eu tiro o excesso. E venho dando batidinhas aqui, ó, abaixo dos olhos, pra selar toda essa região aqui. A minha pele, ela é extremamente oleosa, então eu sempre faço essa selagem na zona T. No restante do rosto, eu pego um pincel bem fofinho de pó, tiro o excesso e vou varrendo e não pego mais produto, tá? E vou polindo toda essa pele, tirando o excesso e dando uma polida na pele. Vamos começar com a paleta de sombras. E ela vem nessa embalagem, gente, toda dourada que reflete. Aqui atrás tem as tonalidades, tem as cores. E aqui tá escrito as texturas, os acabamentos. Tem sombra mate, super brilho, brilho marmorizado e tem também um primer. Eu já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Falar pra vocês que eu já fiz um vídeo, fiz um solat. Então eu já sei um pouco assim, não passei no olho ainda, eu já sei um pouco assim da textura. Porque a pessoa que não se aguenta, eu já tava ansiosa, queria abrir. Falei, vou abrir junto com elas e aí gravei pra vocês. Mas, gente, olha que lindeza que é essa paleta. Ela é um espelho, isso aqui reflete tudo, gente, tudo. Agora eu vou perguntar a vocês, ela não lembra uma paleta da Eudora Glam? Vou colocar uma do ladinho da outra pra vocês verem, ó. Essa daqui, a Eudora Metallic. E essa daqui, que é a nova da Camila Queiroz. Só muda mesmo a tonalidade, porque essa da Eudora Glam, Metallic, ela é mais dourada. E a da Camila Queiroz é mais um ouro envelhecido, um cobre. Mas são assim, gente, idênticas. Mas dentro, elas são completamente diferentes. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vamos falar da novidade primeiro. Vou mostrando pra vocês e ler o que tá escrito aqui na caixinha. A paleta Glam Essential. São oito cores com três efeitos diferentes. Mate, super brilho e um novo efeito exclusivo brilho marmorizado. E ela conta também com um primer em cera, com ácido hialurônico, que pode ser usado em toda a região dos olhos. Com rápida absorção, o primer prepara a pálpebra para receber a sombra. Hidrata e prolonga a duração da maquiagem. A paleta possui 5,85 gramas. O preço dela de lançamento tá R$ 74,99. E depois o preço vai pra R$ 89,99. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vem com esse papelzinho. Como eu falei pra vocês, eu já coloquei o dedo. Esse marmorizado, o desenho sai na primeira vez que você passa o dedo. E aqui o primer vem um plásticozinho, tá vendo? Pra proteger. Vou tirar aqui o plástico junto com vocês, ó. E a gente vai testar, obviamente, esse primer. E bora fazer um swatch pra mostrar pra vocês todas as tonalidades. Então vamos começar com os brilhos. Então essas são as quatro sombras com brilho. Gente, tudo torto, como sempre, né? Vou arrumar essa daqui, ó, que é sempre o dedinho me diz, gente, olha essa pigmentação. Chocada. Olha esse azul. Que lindo. Ele é meio metálico, não é não? Esse azul. Eu tentei aqui arrumar o swatch, não sei se deu muito certo, não. E falar pra vocês que esse tom aqui, ó, que é o tom marmorizado, tá vendo? Esses são os tons mate. Gente, olha essa pigmentação. Vou só arrumar esse aqui do dedinho. Fica torto. Esse é lindo pra fazer um esfumado. Olha que bonito. Ainda fica aqui na mão o pigmento. E agora, minha gata, minha linda, vamos fazer um lado com primer. Então vou pegar um pouquinho aqui, ó. Ele parece uma serinha, sendo que mais emoliente. Eu vou passar nesse olho aqui, ó. Dando batidinhas. Falou que pode passar em toda a pálpebra. Então vou passar em toda a pálpebra. E no outro olho nós não vamos passar. Ai, gente, tem um espelho aqui, ó. Não fica grudentinho. Hum, interessante. É totalmente transparente e a textura não gruda. Vou usar esse tonzinho aqui que é meio rosa. E vou fazer uma pálpebra luz. Um pontinho aqui no final. Deixa eu ver que tom é esse. Ele é rosa. Ah, louca. Eu fiz só arte e não sei o tom do dar sombra. A pigmentação, ó, diminui, gente. Olha isso. Só encostei duas vezes. Aí eu já não sei se é o primer ou se é a sombra mesmo. Não esfarela absolutamente nada, ó. Não cai. Ah, gente, o pincelzinho vocês gostam de saber. Gama 06 de Levandir, tá? E venho aqui no início, faço outro pontinho. Não foi um ponto bem feito, né? Mas não tem importância não, gente. Encoste o pincel. Gente, que pigmentação maravilhosa é essa? Olha só, uma passada. Babado. Será que isso é o primer? Menina. Já tô amando. Agora eu faço a ligação. Eu ligo os dois pontinhos, que não foi bem ponto, né? Faço assim, ó. Um trem que vai ficando feio, mas vai ficar bonito no final. Eu vou pegar esse tonzinho aqui, mais clarinho do canto, pra fazer essa borda. Dá uma esfumada aqui na borda. Vamos ver se vai combinar. Ó. Já dá aquela esfumada chegando perto da sobrancelha. Eu tô achando que é o primer porque aqui, ó, ela dá uma esfarelada legal. Sendo que quando chega aqui no olho, gruda, menina, e não cai sombra nenhuma na pele. O que é maravilhoso. E agora aqui no meio, onde eu não passei sombra, eu venho com esse douradinho aqui, ó, com um pincel de aplicar sombra. E vou fazendo aqui, ó, um pontinho. Gente, olha esse brilho. Olha isso. E o que eu tô gostando é que tá grudando assim na pálpebra. E eu quero saber se isso é da sombra do primer. E aí, com o restinho que tá no pincel, eu venho pras extremidades esfumando, ó. Tá vendo? Ó, que coisa mais linda, gente. Gente, que brilho lindíssimo. Vamos fazer a parte de baixo. Pincelzinho de precisão. Eu pego o mesmo rosa. E aí, gente, ó, não tem mistério. Eu vou fazendo o movimento vai e vem. Mas bem rente ao cílio. Porque eu quero fazer um esfumado maior com o marronzinho mais claro. Então eu venho bem rente ao cílio, ó. E vou fazendo o movimento de vai e vem, ó. Aí eu troco o pincelzinho por outro igual, mas limpinho. E venho na borda desse rosa, ó. Só fazendo um acabamentozinho, gente. E aí eu consigo fazer esse esfumado maior. Agora vamos fazer todo esse rolê do outro lado. E vamos ver se tem essa pigmentação sem o primer. Não. Não que não tenha pigmentação. Tem, ó. Tá vendo? Mas com o Prime intensifica dez vezes mais. Eu vou fazer outro pontinho aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Primeira aplicação. Tá vendo como fica clarinho? Agora de novo. A segunda, ó. Com duas aplicações. Ainda não chega no rosa que o outro ficou. Vamos ver no brilho se dá muita diferença. Vou pegar aqui, ó. Aplico aqui no meio do mesmo jeito. As sombras grudam. Só dá uma leve caidinha aqui, ó. Mas muito pouco. Então assim, o grudar, o não esfarelar no olho, não cair por cima da pele, é da sombra. Vou pegar um pouquinho desse brilho dourado. E vou colocar aqui como iluminador. Pra ver se funciona. Olha, gente. Fica bonito. Mas fica aquele iluminador bem pá. Ele é cintilante. Mas tem partículas de brilho. Mas eu gostei. Achei que ele fosse ficar mais flocado. Mas ele ficou bonito. Temos nosso olho. Vamos pra máscara de cílios. E aí, gente. Eu quero fazer comparação de algumas sombras. Porque a gente sempre tem a impressão, não sei se vocês têm, que a Eudora lança paleta, lança paleta. E traz quase que as mesmas tonalidades. Então, a gente vai fazer no final do vídeo algumas comparações das cores de algumas paletas que eu tenho aqui da Eudora. Máscara de cílios é a Infinity Crescimento. Pelo que eu entendi, já vou abrindo aqui pra mostrar pra vocês, ó. A embalagem é preta com dourado, que é a identidade visual da Eudora Glam. E vem bem grande aqui, ó. Infinity Crescimento. E aqui do outro lado, cafeína mais hialurônico. E a embalagem é muito parecida com essa aqui. Que é a Infinity Volume. Só que aqui, ó. Ela é bem douradinha. Igualzinha a paleta Metallica. E aqui ela é mais bronze. E um ouro mais envelhecido. Ela contém 8,5 gramas. E o preço de lançamento veio em R$57,99. E depois ela vai pra R$72,99. Tá barato não, hein, gente? Baratinho, baratinho não. E ela promete crescimento dos cílios com efeito lifting. Levanta curva, dá volume aos cílios. Sua fórmula vegana possui uma tecnologia com blend de ativos que conta com cafeína mais ácido hialurônico. E raízes orientais. Seu aplicador possui um formato icônico. Inspirado em uma escova de cabelo de modelar. Que permite envolver todos os cílios. Desde a raiz até as pontas. Também permite chegar em contato à raiz dos cílios. Para garantir permeação da fórmula com tratamento de crescimento. Essa combinação garante resultados surpreendentes. Como mais 500% volume, mais 100% efeito lifting. Levanta e curva, mais 200% alongamento. Meninas, acho que eu tô cansada. Crescimento de 7% dos cílios após 45 dias. Gente, eu cansei de tanta informação, de tanta promessa num produto só. Já botei expectativa. Não mandei falar um monte de coisa. Agora eu tô com a expectativa lá em cima. Já abri aqui pra mostrar pra vocês. O aplicador é em formato icônico. E a encerda dele já dá pra ver que é bem curtinha. Tá vendo? E vem bastante produto. Ele não tem aquela... Eu não sei como é o nome que quando a gente tira aqui tem uma pressãozinha que sai o produto. Não tem. Ele já vem direto. Não tem nenhuma dificuldade nenhuma de tirar o produto. Então ele vem com bastante produto no pincel. Vou passar desse lado aqui pra gente ver a diferença. E eu passo assim, ó, gente. Olho pra baixo com espelhinho. Faço um zigue-zaguezinho aqui, ó. Puxo. Ó, pretinha ela é, hein? Uma camada. Deu uma alongada, só que os cílios ficam meio assim, ó. Não deu muito curvada, não. Mas alongou. Olha a diferença de um cílio pro outro. Eu geralmente passo umas três camadas, gente, no meu cílio pra ele aparecer. Então eu vou pegar mais uma. Vamos pra segunda camada. E aquele mesmo movimento, ó, zigue-zaguezinho que puxo. Menina, quem tiver cílio já... Vamos dizer que você já tem um cílio já alongadinho. Não é igual o meu mirradinho. Menina, tu vai sentir o negócio alonga. Vou passar mais uma camada porque sou o quê? Exagerada. Ele suja um pouquinho, gente, mas não tem problema. Depois a gente vem limpando com o cotonete. Espera secar e vem limpando. Terceira camada. Gente, para tudo que a máscara entregou. Olha esse volume. Vocês estão vendo? Vou olhar pra cima pra vocês verem. Vocês estão vendo esse volume? Maravilhosa. Eu só tô achando ela um pouquinho molhada. Eu vou deixar ela secar. Ela fica um pouquinho molhada, mas mesmo assim, ó, tá vendo? Eu encostei. Ela fica molhadinha. Mas mesmo assim, não fica gruminho, sabe? Grudado um cílio no outro. Vou passar aqui na parte de baixo. Eu gosto também de passar nos cílios na parte de baixo. Ó. Muito pretinha. Você só encosta. Ó. Só encosta o pincel. Já fica bem pretinha. Tô gostando do que vejo. Vou passar aqui as três camadas. E volto pra gente testar o kit lip. Vou tirar aqui qualquer acúmulo de produto. E agora apresentar pra vocês o lip kit Essential by Camila Queiroz. Como vocês podem ver, a caixinha vem vazada. Aqui é preta com dourada. Identidade visual da Eudora Glam. Vem vazadinho aqui que você já consegue ver a tonalidade. E aqui embaixo vem escrito, ó. Glostrit. Acho que é assim que pronuncia. Com ácido hialurônico. Lapiseira labial com óleo de algodão e semente de rícino. Abrindo aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele fica aqui dentro numa... Tipo uma caixinha, ó. Pra não ficar sambando. E aí ele consegue ficar bem direitinho aqui pra você ver o nome e a cor. E olha que lindo, gente. Eu achei a coisa mais linda a embalagem. Na verdade, a embalagem do lápis. Porque do Gloss... Eu tenho duas tonalidades já desse Gloss. Que é o Gloss Trit. Que eu acho que é assim que pronuncia. Aí eu tenho ele na cor Rosé Natural. Rosa Natural. Avelã Sutil. E a cor do novo da Camila Queiroz é Rosé Essencial. Ó. Vem aqui atrás a cor. O lápis também vem aqui escrito atrás. Que a cor também é a mesma. Rosé Essencial. E a cor dele também vem aqui na tampa, ó. Ele é um lápis, gente. Já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Retrátil. E você vai aqui, ó. Ele vai aumentando. Vai baixando. Vou mostrando aqui pra vocês e ler algumas informações. As cores que foram lançadas foi Rosé e Cereja. Eu comprei a Rosé. E aqui tá escrito. Tenha lábios volumosos. Que combina o tratamento de um balme com brilho do Gloss. Sua formulação contém avançadas moléculas de ácido hialurônico. Poderoso ativo que auxilia no preenchimento e controle dos sinais do envelhecimento. Com blend de vitaminas E, óleo de coco e óleo de girassol. Que garante 48 horas de hidratação. Sua fórmula 100% vegana com ação antioxidante e dermatologicamente testado. E o preço dele de lançamento tá R$44,99 e depois vai ficar no preço de R$49,99. Vou fazer um swatch aqui pra mostrar pra vocês, ó. A cor dele. Eu achei linda, gente. Nossa. Tudo torto. Dei uma arrumadinha aqui pra vocês verem melhor. Olha que cor linda. O Gloss. Ele tem esse pincelzinho assim, ó. Eu acho esse pincel, gente, super confortável de passar. É aqueles pincéis aveludados. Eu vou colocar aqui do lado. Ó, ele é bem transparentezinho. E efeito espelhado. Igualzinho os outros que eu tenho dessa marca, dessa linha que eu mostrei pra vocês. E vamos passar nos lábios pra gente ver esse efeito. Já dá pra perceber que ele tem uma ótima pigmentação. Vou passar a parte de cima bem pertinho aí de vocês. E aí, gente, o que eu gosto de fazer quando o Gloss é mais transparentezinho? Eu dou uma esfumada. Faço mais grosso, tá vendo? Ele é bem pigmentado, macio de passar. E aí eu dou uma esfumada com o dedo mesmo aqui, ó. Vou puxando aqui pra dentro. Ó, aqui pra baixo e aqui pra dentro. Quando a gente passar o Gloss, ele vai ficar um degradê bonito. Eu amei essa tonalidade. Agora o Gloss, ó. Olha a diferença de baixo pra cima. Ele arde um pouquinho, gente. Mas é muito leve. Porque ele tem essa proposta de dar uma aumentada, um pompizinho nos lábios. E olha esse acabamento, gente. Que coisa linda. Eu estou em love. Eu amei essa boca no nível surreal. E eu gostei também porque dá pra usar de várias formas. Você consegue usar o lápis sozinho. Que eu achei que ficou uma tonalidade muito bonita. E fica um tonzinho assim mais mate. Agora vamos fazer algumas comparações. Essa aqui é a Camila Queiroz. É a Camila Queiroz, gente. Ela está aqui no meio da minha sala. Essa aqui é a paleta da Camila Queiroz. By Camila Queiroz. E essa daqui é a Metallic da Eudora Glam. As embalagens, como vocês viram, são bem idênticas. Mas as sombras são diferentes. Essa daqui tem mais efeito metálico, né? Que é a paleta. Até os marrons são diferentes. Tem tonalidade mais quente essa. Essa daqui tem tonalidade um pouco mais frio. Eu achei esse marrom aqui. Os brilhos também não achei igual. A textura desses aqui são metálico. A textura desse aqui é mais brilho, mais cintilância. O que vocês acharam? Vocês acharam parecida? Comenta aí que eu quero saber. Mas tem cores que você encontra em outras paletas da Eudora. Como, por exemplo, eu encontrei o azul aqui. E aí, menina, vamos ver se é a mesma coisa? Eu vou pegar aqui o azul da paleta Eudora Glam. Que é essa daqui. Que é a Intense. Intensifique. E agora o azul da paleta da Camila Queiroz. São bem parecidos, mas não são idênticos. Idênticos, não. Esse aqui é mais aberto. Esse aqui é mais um azul petróleo. Agora, os brilhos. Eu achei parecido alguns brilhos com essa paleta aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar aqui na mão os marrons. Os mates de esfumar. Então, esse marrom aqui dessa paleta, ó. O bronze, que ele é um marrom de esfumar lindíssimo. Vou mostrar pra vocês. Vamos começar com essa. Agora o marrom dessa daqui, da Metallic. Vou pegar dessa paleta aqui, ó. Da Nina Cicot e o marrom também. E por último, vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Da paleta Prisma. Ó, esses são os marrons da paleta aqui. Eu não vou saber mais qual foi. Ah, louca. Eu não vou saber mais qual foi. Mas a gente tá procurando o quê? Buscando o quê? Uma cor idêntica. Aí eu já acho que aqui nós achamos cores idênticas. Tá vendo? Esses dois aqui são quase que iguais. Aí esse aqui é um tomzinho mais quente. Esse aqui é da paleta da Nina Cicot, se eu não me engano. E agora eu vou pegar esse marronzinho aqui, da nova paleta. Esse aqui também, que é o mais clarinho. Vou colocar aqui do lado, ó. Pra gente ver. Tá vendo como ele é diferente? Esses três eu já achei bem parecido. Mas ele eu achei totalmente diferente dos marrons aí que eu mostrei pra vocês das outras paletas. Esse aqui é o mais claro do tom. Ó. Esse aqui é um marrom bem clarinho. Na verdade ele é um doce de leite, mas na minha pele ele ficou até um fundo mais terroso, mais alaranjado. Então eu gostei da paleta deles trazerem assim umas tonalidades um pouco diferentes. Mas os brilhos eu já achei que são brilhos que a gente encontra texturas nas paletas da Eudora. Agora eu vou aqui soltar esse cabelo pra gente terminar o vídeo junto e falar pra vocês o feedback do que eu achei desses lançamentos da Eudora Glam. Começando pela sombra. Eu achei a embalagem lindíssima. Tem espelhinho que eu amo, que é prático. Esse primer realmente dá uma potencializada na cor. E aí depois eu falo pra vocês em questão de durabilidade. Se ele ajuda a durar mais a sombra. Qualidade temos, pigmentação temos. O brilho é qualidade Eudora, que já sabemos se você já usou. É um brilho lindo. Tá aprovada. Eu gostei. A máscara de cílios, o meu feedback é que ela me surpreendeu. Porque ela prometeu, prometeu. Eu já fiquei o quê? Com a expectativa lá em cima. Mas realmente, gente, o meu cílio é muito mirradinho. Tá aqui, ó. Um cílio bonito. Sem ficar grudado um no outro. E deu um alongamento. Eu acho que se eu pudesse frisar aqui pra vocês. O que eu mais senti nele foi alongar. Porque por mais que deu volume também. Mas ele alongou. Trouxe cílios assim bem pra cima. E depois, gente, ela não fica mais molhadinha não. Eu vou encostar pra vocês verem, ó. Ela fica mais sequinha, ó. E não transfere. Então, acho que ela vai ser resistente. Não a prova d'água, porque não é a promessa dela. E o Lip Kit dispensa feedback. Porque eu falei pra vocês que foi o produto que ganhou o meu coração. Gente, eu achei lindo. Então, a coleção assinada por Camila Queiroz está aprovada. Eu gostei. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desses produtos? Comenta aqui embaixo, que eu tô de olho nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. E se vocês gostaram, já deixa aquele like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui meu arroba do Instagram. Lá eu sempre posto dicas de maquiagem também. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.